O treino é uma ciência, é uma ciência humana e é uma ciência de cada um. O treinador é um pouco parecido com o pintor. E porquê? Porque o pintor quando está a pintar, só ele é que vê, ele está a criar e só ele é que sente o que está a fazer. Como é que o Jorge vê a qualidade dos treinadores portugueses? É muito legítimo, penso que somos os treinadores mais evoluídos do mundo. Aprecia a forma de estar do Zé Mourinho no futebol? Aprecia. Sabe que em Portugal tem-se muito o conceito de... tem que ser humilde, tem que dizer aquilo que todos gostam, não é? E eu não penso assim, não é? E ele também não pensa, ele diz aquilo que pensa pela cabeça de Deus. O Jorge entende que é fundamental controlar o balneário, liderar o balneário e como é que isso se faz? Para mim não é controlar só o balneário, para mim é controlar toda a estrutura do futebol. Toda a estrutura que envolve o futebol, não só os jogadores. Para mim é fundamental que tudo passe por mim. Eu não trato os jogadores de todos por igual, porque cada um tem as suas personalidades e os seus feitos, não é? E portanto tenho que ter essa sensibilidade de perceber isso. Mas uma coisa certa, também não sou um treinador que quero aproximar. É um treinador de chicote? Não, não sou um treinador que quero aproximar. Estabeleço regras e aí sou implacável. Quem não quiser perceber as regras que eu estabeleço, comigo não trabalha. Como é que valoriza o aspecto físico no futebol? É assim, no futebol não há condição física isolada. Isso não é subjetivo, isso não existe. No futebol a qualidade tática do jogo é que vai determinar a condição física de uma equipa, ou pela positiva ou pela negativa. No ponto de vista defensivo dou muita importância às características físicas do jogador. Mas depois, em termos ofensivos, já penso de outra maneira. Aí já vá à procura dos criadores, daqueles jogadores que eu chamo levezinhos. Eu penso que isto aqui, nós analisando os dois momentos do jogo, defensivo e ofensivamente, direi que defensivamente o treinador tem 60% da responsabilidade dos outros 40 pós-jogadores. Ofensivamente, é ao contrário. Direi que os jogadores têm 60% e o treinador 40%. E quando tu não vês uma equipa, isto é o meu ponto de vista, quando tu não vês uma equipa a saber defender bem, penso que aqui nota-se ao não ao dedo do treinador. O Jorge Jesus sonha em ser o melhor treinador do mundo? Eu, para ser o melhor do mundo, tenho que ganhar as melhores competições do mundo, que é a Champions League, que é os campeonatos onde eu estiver inserido. E como eu tenho a convicção que vou ganhar a Champions League, isto tenho a certeza que nem a minha carreira vou ganhar a Champions League. E depois aí, se calhar, estou mais perto de ser considerado um dos melhores treinadores do mundo. E depois, se calhar, estou mais perto de ser considerado um dos melhores treinadores do mundo.